como está o que fazer com os plicomas anais essas dobrinhas de pele que muitas pessoas têm que vem consultar dizendo que está incomodando dificultando a higiene anal às vezes enxando pode estar em homens mulheres e até mesmo em crianças vídeo muito interessante eu sou doutor Fernando Lemos eu sou coloproctologista sou cirurgião das doenças do intestino do reto e do ânus e antes de começar o vídeo te convido a fazer parte do planeta intestino que é o nome do nosso canal um canal que está nos cinco continentes muitas pessoas assistem gostam dos vídeos compartilham mas não são inscritos eu te convido a fazer parte da nossa família planeta intestino clique onde diz inscrever-se vai aparecer um sininho se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e inéditas como esta e um pedido para você fazer agora clica onde diz curtir de um like é algo que não custa absolutamente nada para ninguém e não esqueça que o canal é meu canal é meu canal é seu aqui é um canal com informações gratuitas e o teu like é importantíssimo para fortalecimento do nosso canal eu já te agradeço pelo like e obviamente você tem que compartilhar esse vídeo você pode ajudar pessoas que você nem imagina que tem esse problema e como um assunto íntimo tabu para muitas pessoas você vai trazer uma luz no entendimento para amigos conhecidos parentes vamos lá pessoal plicomas para as anais o que que é o tal plicoma nada mais é do que um excesso de pele na região externa do ânus alguns pacientes chegam para constar doutor eu tô com uma tetinha na parte de fora do ânus outros doutor eu tenho um excesso de pele na região externa do ânus ele pode ser desde um plicoma pequenininho de dois três milímetros até chegar a 456 centímetros ficar umas um excesso de pele bem volumosa na região pode ser um pode ser dois pode ser três pode ser vários plicomas é mais comum mulheres do que homens mas não quer dizer que não ocorra em homens até tem alguns livros estatísticas que é igual de homem para mulher mas na verdade não a prática mostra que é mais comum em mulheres do que homens pessoal vamos lá por que que se forma esse excesso de pele na região externa do ânus essa pele morta como algumas pessoas doutor tem uma pele morta tem uma bochechinha tem uma tetinha incomodando na parte de fora geralmente acontece geralmente depois que teve alguma inflamação na região anal um exemplo muito seguido que eu dou é aquela pessoa que é gordinha e emagrece e fica uma pelanquinha solta é a mesma coisa para aplicar um anal exemplo teve uma trombose hemorroidária um hematoma anal as hemorroidas externas incharam depois que desincha fica uma dobrinha de pele um excesso de pele na parte de fora do ânus ou teve uma fissura anal fissura anal crônica é muito comum dar um plicoma residual faz parte da tríade da fissura anal crônica outras causas gestação é muito comum mulheres aumentar o peso na gestação às vezes aumenta um pouco mais do que aqueles 8 a 12 quilos que é o esperado e na verdade o útero cresce e aperta o reto que fica atrás dele e na verdade dificulta o retorno venoso as o sangue que tem que retornar dificultado e muitas vezes acontece inchaço da doença hemorroidária dos vasos externos e depois fica com licomas anais mas é muito comum também como pós-operatório pessoas tenham cirurgias de varizes de hemorroidas de fissura anal de fissura anal de prolapso mucoso no reto e aí fica um plicoma cicatricial que é extremamente comum não é erro médico não é erro do teu cirurgião isso é uma coisa que acontece muitas vezes de forma imprevisível e se surpreendam tem crianças que nascem com plicoma não então existe também que plicoma anal que é de nascença muitas vezes mais me trazem crianças por olhar doutor ela nasceu com uma pelezinha eu vou olhar é um plicoma não alguns conceitos antes nós falamos sobre tratamento plicoma anal esse excesso de pele na parte de fora do ânus que fica como se fosse alguma dobrinha um excesso de pele externa é grave obviamente não obviamente eu quero que você desencouque pare de ficar preocupado com os teus plicomas anais a queixa principal das pessoas que vem primeiro não sabe o que é e ficam até muitas vezes pensando que algum tumor ou um nódulo na região anal e o especialista vai dizer não é um plicoma anal por isso que é importante sim você ir num proctologista para examinar para tranquilizar atualmente dizer não é apenas um plicoma anal mas aqui os pacientes é doutor dificulta o meu higiene anal parece que eu tô sempre sujo eu faço higiene e daqui a pouco eu vou lá eu observo na roupa íntima na cueca na calcinha que tá sujo ou eu passo mais um papelzinho higiene com lenço umedecido eu noto que está que está sujo então uma grande queixa falta de higiene anal então primeira grande dica quem tem plicoma anal tem que fazer o higiene correto da região anal que todos nós eu você e todas as pessoas deveriam fazer defeca e lava água sabãozinho neutro sabão de glicerina depois seca o ânus apenas batendo evita isso esse esfregar depois que você faz o higiene anal ou após tomar banho pode fazer com que os plicomas anais aumentem é como se fosse um processo inflamatório que você está machucando então uma grande dica higiene anal com água e sabão depois secar batendo ou se quiser ser mais correto secador de cabelo outro detalhe às vezes os plicomas anais eles incham doutor às vezes a pelezinha bem murchida que a pouco tá durinho dói eu levo quando levantou peso ou quando andou muito de bike bicicleta quando andou muito de moto andou muito de cavalo outro detalhe que é comum dos plicomas as pessoas que são obesas sobrepeso é uma das causas comum também de dar plicomas ou acabar fazendo plicoma e demaciar inchar quando isso acontece melhor das dicas banho de assento se você digitar aqui no youtube banho de assento doutor fernando lemos vai explicar claramente como é que o banho de assento que é você sentar mergulhar o ânus imersão completa de 15 minutos manhã tarde noite água tem que manter os 15 minutos bem quentinha você tem que aquecendo a água para poder manter a água quentinha não adianta água morna tem que ser um pouco mais para quente obviamente não a ponto de te queimar faz três vezes ao dia até desinchar completamente o plicoma anal e pode sempre depois que você fizer o banho de assento usar uma pomadinha pegar a pomadinha com o dedo não usar aquele aplicador que vem e massagear uns 30 segundos na parte externa depois do banho de assento que os poros da região vai estar bem abertos ali e vai ter uma maior penetração doutor fernando lemos com a pomada pode estar nomes claro que posso não tenho vínculo com nenhum desses laboratórios para citar por exemplo proctil ultra procti hemofis hemocorte proctan proctazan muda alguma coisa entre elas muito pouco alguma formulazinha eu não gosto que use demais essas pomadinhas porque a maioria delas não todas têm corticóide então não usa mais do que sete dez quatorze dias tá sete dias é um um tempo bem bem correto pra isso então viste ó não esfrega a parte externa do ânus com papel ou com toalha em hipótese alguma tá isso é uma uma grande dica cuidado ganhar peso se precisar fazer banho de assento faça e sobre retirar a plicoma a maioria dos pacientes chega no meu consultório mais mulheres até às vezes assim tô me sentindo mal até para a parte estética tô achando que tá horrível por mais que esteja escondido vamos tirar pessoal eu retiro plicomas em último caso hoje em dia muitos colegas estão falando sobre retirar com laser de iodo com laser mas é do que cortar e cauteriza ao mesmo tempo né o retirar plicomas tem um grande detalhe muitas vezes você vai retirar um plicoma e vai ficar uma cicatriz que vai continuar um plicoma então eu indico retirar plicomas em alguns poucos casos primeiro quando o plicoma é muito grande quando são múltiplos plicomas e quando tá edemaciando e inchando muito frequente aí vale a pena mas eu sempre converso com minha paciente com meu com os familiares que estão às vezes junto acompanhando digo olha tem uma coisa que infelizmente pode acontecer continuar um plicoma cicatricial após nós retirarmos o plicoma então se você puder tolerar se for um plicoma pequeno não mexa essa é a minha dica como coloproctologista pessoal não posso esquecer em hipótese alguma nós temos uma página no instagram que traz canal e traz conteúdo diferente do que nós trazemos aqui no youtube e tem muitas pessoas aprendendo muito lá só cuida para não digitar errado que tem muitas páginas fake é dr de doutor ponto fernando underline que tracinho bem baixinho rente a linha lemos dr ponto fernando underline lemos vá lá que você vai aprender muito mais conteúdo de qualidade junto com esse conteúdo aqui do youtube se você não deu like ainda eu peço você dar e compartilhe esse vídeo e fica tranquilo você que tem plicomas mas eu digo vá no especialista no próprio logista para examinar e dizer ó é plicoma não abraço a todos e fique com deus